Boa tarde, bom dia Não sei que horas vocês estão vendo, mas Vou criar um... Vou fazer uma gameplay aqui de Contra Strike Em algum server qualquer Dificuldade Hard 7 players mais eu Dá 4 pra cada lado Um mapa aleatório Vamos ver como é que vai ser Eu gosto muito de jogar Contra Strike Porque é um jogo clássico e Muito fácil de jogar, muito bom E eu não acho feio também Não sou exigente É um jogo tipo Dust 2 Que sorte É tipo aquele jogo Que daqui 10, 15 anos A gente ainda vai jogar como 24 Speed Underground 2 Resident Evil 4 Sabe? Terroristas Do deserto Qual que tem card de deserto? Parece um deserto isso, né? Não sei... Vai ser guerrilhano aqui Esse guerrilheiro Guerrilha ou arfeire? Parece que elas foram As lanchas da Colômbia Como é que fala? As Farc, né? Guerrilheiro das Farc Eu sei que a primeira partida aqui Os loucos já aparecem aqui Pulando na porta Então Já fica cego Já vai morrer Se escondeu, né? É um safado Mudícia O pai tá on O pai tá on Vários apetrechos Vou tirar de pistola Vou roubar a arma De alguém que morrer Pra... Pra machucar Vouaton Vários apetrechos Vários apetrechos Eu sei que Ver o Salvador Quer Vários apetrechos N五 Eu sei que crush Abetrechos Eu sei o Eu sei o gar work Não tinha como, eu sabia que tinha gente ali, dessa vez eu sabia, ai não tinha como. Vamos comprar um riflezão, ai não tem dinheiro, então vou gastar, vou juntar e comprar um rifle de 5-5-2, que eu gosto muito de jogar com ele. Eu não gosto disso aqui, ai rapaz, agora vocês vão ver, não gosto de silenciador também não, pra pegar uma arma dessa tem que fazer barulho, vamos ver, começa a surpreender alguém lá, não, 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 essa vez fala de boa, 1 contra 1, eu acho que eu ganhei essa então, não sou convencido, mas, ó, camperzinho, bomba armada, difícil perder. Eu tenho até vontade de pistola, vou deixar de ser humilde agora, desumilde, desumilde, ó, burst fire mode, aquele tiro, aquele mod de 3, sai 3 tiros num engatilhado só, né. Eu não me orgulho, não, eu não me orgulho, não, eu não me orgulho. Vai passar alguém? Não, não, deve estar tudo ali pra cima, deve estar tudo ali pra cima. Vou pegar meu companheiro. Perderam? Perderam? Perderam isso? Caramba, mano. Mas que brilho! Vai ficar na risca. Isso aqui, ó, e esse aqui, ó, esse é o brabo. Eu acho que eu tô mesmo. Ah, o barulhento. Vou pegar o brabo aqui. Não matei ninguém, mas o time vai bem. Eu tô mesmo. Ó, ó, 4x1. Ixi, a guerrinha tá em penúltimo. Um, não há nada, gente. Cadê? Não dá pra ver nada. Vou ver, eles vêm por aqui agora, será? Eu gosto desse refri Nem repenado não Um minuto e trinta e cinco Pra acabar esse Esse mapinha aqui Será que vai dar pra jogar mais uma partidinha Antes de acabar Pra mostrar pra vocês A qualidade do jogador Ah cara, eu não consigo jogar demais Não consigo jogar de sniper Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Jogando de sniper O desastre que é Prefiro jogar só de pistola então Sniper pra mim não resolve nada Nunca joguei E acho que Sou muito melhor Eu vou plantar aqui Plantar machine Planta essa machine Ó Ei rapaz, que isso? Tá louco E aí Fui embora já Morre aqui sozinho Aí ó Partidinha finalizada Terminei em segundo Se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu comentário Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau